Se você está gestante ou acabou de ter um filho, não pula esse vídeo. Existe um número alarmante de mães passando por problemas da saúde mental. 100% das mulheres sofrerão algum tipo de problema de saúde mental. 80% sofrerão de baby blues, um sentimento de potência e tristeza profunda. E 20% sofrerão de depressão pós-parto. Precisamos urgente de uma política 100% voltada para gestantes e futuras mamães. Por isso precisamos de psicólogas perinatais através do SUS, do pré-natal ao pós-parto. Não podemos deixar desamparadas mulheres que acabaram de dar à luz em um momento muito importante em que precisam de cuidados para a saúde mental. Eu em Brasília sei como fazer isso virar realidade por meio de uma lei. E eu em Mato Grosso sei como fazer acontecer. Por isso eu peço seu voto Felipe Velatom, deputado federal 1000. E eu peço seu voto Maísa Leão, deputado estadual 10999. Pra cima! Vamos juntos!